Oi, oi, gente! Vamos lá montar mais um enfeite natalino da nossa coleção A Magia do Natal. Todos os arquivos já estão na loja. Você consegue lá na loja adquirir só o molde dos trenzinhos, vai três tamanhos. Esse daqui, ó, pequenininho, que é o enfeite, e dois trenzinhos, um trenzinho médio e um grande, tá? Então, você pode adquirir só os trenzinhos, ou você pode adquirir esse pacote aqui, que é o pacote enfeites dois, que vai o papainel pequeno, o trenzinho pequeno e o presente pequeno e essa caixa. Você vai ter essas opções, tá? Eu coloquei os arquivos separados, né? Cada enfeite tem o seu pacote, e coloquei também o pacote assim, pra você fazer igualzinho a esse. Então, vamos lá começar. Num pacote de trenzinhos, vai tamanhos diferentes, né? Então, esse daqui é o tamanho G, e eu vou mostrar pra vocês como montar. Primeiro, eu vou pegar esse daqui, ó, que tem esse grandão, pequenininho, que tem uma abinha, certo? E esse, ó, e eu vou colar aqui. Olha só, colo aqui. Ele vai ficar dessa forma. É, no arquivo trenzinho M, ele já vem juntinho, porque cabe no A4, então já vem essa parte aqui, juntinho assim, você não vai precisar colar, tá? Então, daqui pra frente, a montagem é a mesma, tanto pro G, M ou P. O P, ele já vai, o trenzinho, todo montado. Toda essa parte aqui que eu vou montar com vocês, já vai toda inteirinha, porque cabe no A4. Como não cabia no A4 esse grandão, então, eu tive que fazer outro arquivo, com os pedaços todos separados, pra você conseguir fazer no A4, certo? Vamos lá. Esse outro aqui é desse outro lado, ó. Vamos colar. Vamos lá. Esse pedacinho aqui, a gente pode colocar aqui na frente, ó, dessa forma. Essa rabinha arredondada, ó, ela é arredondada, fica pra cá, e a gente cola essa outra. Pronto, ficou assim. Pronto, ficou assim. E agora, nós vamos só fechando. Ó. Aqui, já tem aqui todos os ladinhos, no tamanho certo, nós vamos fechar dessa forma. Passar a cola aqui em todos, pra depois a gente fechar. Eu vou fechar primeiro um lado, depois o outro lado. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora é só fechar aqui ó, esse outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. A gente só fechou aqui e a base do nosso trenzinho já está montada, que é muito fácil. Agora nós vamos só dar uma vida no nosso trenzinho, começar a colorir. Aí é só colar cada pecinha no seu lugar, que é bem fácil, bem intuitivo, vocês não vão ter problema. Aqui na janelinha. Se você quiser, pode até colar essa parte aqui da janelinha antes de montar ele, né? Fica melhor. Vamos lá. 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 Agora vamos colocar as fitas aqui na frente, né? Vamos lá. 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 Eu vou colar a primeira. Vamos lá. Agora vou colocar a primeira do meio, para ficar mais fácil, né? Posicionar e fazer retinho. Então eu vou colar a primeira do meio e, assim, ó. Aqui. Amém. E depois eu venho e colo as outras, ó. Essa fitinha verde eu vou colar aqui embaixo, centralizado, vou deixar passando um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. Vou colar essa aqui e a outra aqui do outro lado. Agora vamos colar aqui as rodas, né, do nosso trem. E eu já comecei aqui fazendo a colagem. Você cola a estrela, eu cortei em dourado, colei aqui em cima do preto. E eu gosto de começar a colar com a menor, porque a menor eu deixo centralizado, ó. Eu deixo ela centralizado com essa faixa verde e as outras eu vou colar na mesma altura que está essa primeira, pequenininha. Vou posicionar aqui na minha base, porque aqui eu tenho mais ou menos uma ideia da altura, né. Eu vou seguindo aqui a linha, ó, da base, pra mim ter mais ou menos a ideia de que altura vai ficar. Então, eu vou posicionar ela aqui, ó, a outra, pra ficar todas do mesmo jeito. No caso do enfeite natalinho, você não precisa nem ter muito cuidado em relação a isso, porque vai ficar empenduradinho, né, na árvore. Mas essa daqui, que a gente pode usar ela pra decorar, deixar ela ali na mesa, em algum lugar. Então, tem que ficar todas do mesmo tamanho. Todas alinhadas, né, na verdade. Todas alinhadas. Não, eu colei errado. Tô ajeitando aqui, ó. Aqui eu vou deixar essa maior um pouquinho mais pra cá, mas quando vocês fizerem a menorzinha, ó, tem que deixar todos os círculos aqui dentro, tá? Não pode deixar passando aqui pra fora, não, porque aí fica melhor quando for encaixar ali no berço da caixa. Olha que lindo que tá. Faz a mesma coisa do outro lado, tá? Coloca as outras três do outro lado. Aí, aqui nós temos... Aqui a nossa chaminé, né, do chaminé do trenzinho. Olha que fofo. É muito fácil, ó. Só colar aqui. E fechar. Aí, você pinga aqui, cola quente e posiciona aqui centralizado, tá? Vou até dar uma ajeitada aqui, ó. Pra ficar tudo retinho. Tudo bonitinho. Se você quiser, pode colar essas abinhas aqui pra ficar todo fechadinho mesmo. Porque isso aqui não vai abrir, né? E depois cola aqui com a cola quente. E por último, o telhado aqui do nosso trenzinho. Quando você for fazer um enfeite natalino, é só colocar um furinho aqui, que é por onde vai passar a fita. No nosso caso, esse aqui não vai ser enfeite, então não tem furinho. Eu vou, ó, dobrar aqui. Essa parte. Aí, eu passo cola quente aqui, aqui também. E venho e colo ele assim, pra ele ficar nesse formato. Não é apertadinho, não. É assim mesmo, ó. Com a cola quente é mais fácil, porque assim que você posiciona, né, já fica logo. Mas dá pra fazer com a cola comum mesmo, só que você tem que ficar segurando aqui um pouquinho até secar. Muito lindo, né, gente? Então, já tá na loja, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é, todas as especificações, o tamanho, quantidade de folhas, tá? E o link também, caso você queira adquirir individual ou adquirir o pacote, também tem o Super Combo, tá? Esse Super Combo, ele vai ficar em promoção 50% até segunda-feira. O Super Combo são todos os arquivos e efeitos natalinos. Esse daqui, o primeiro, né, efeito natalino 1, esse aqui é o efeito natalino 2. E tem todos os enfeites nesses tamanhos grandes, médios e pequenos, tá certo? Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Grande beijo e bora pro próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.